o pessoal hoje quando eu vim da academia olha o que eu encontrei essa banqueta ela tá bem suja e aqui eu tenho duas opções com essa banqueta eu vou tentar ou vou deixar ela como uma banqueta dar uma boa limpada pintar ela um pouquinho pintar né ou eu vou fazer algo para os meus bichos posso fazer uma caminha posso fazer um brinquedo eu vou ver o que vai ser mais viável para mim fazer e vou mostrar para vocês o primeiro passo eu vou fazer vou tentar dar uma limpada boa nela tá com muita poeira eu vou dar uma boa lixada nela porque ela tá precisando realmente tá muito suja e vou dar uma fazer uma pintura bem legal nela e eu já vou trazer ela toda pintada para você esse daqui é o tecido que eu vou fazer a caminha para os gatos vai ficar tipo de uma rede eu não tenho uma máquina também não sei costurar em máquina que eu vou fazer costurar na mão vou dobrar assim costurar esses lado aqui esse e quando tiver finalizado vou mostrar para vocês como que vai ser feito a amarração dessa desse tecido o pessoal aqui já tá pronto o que que eu vou fazer agora eu vou fazer agora eu vou fazer uma pontinha aqui vim com o elástico vou amarrar bem forte depois vou reforçar com a linha esse procedimento eu vou fazer nas quatro partes e essas quatro partes eu vou fixar na cadeira bom pessoal eu já amarrei as quatro partes aí ficou assim isso aqui eu vou fazer o que eu vou dobrar aqui para dentro deixar dobradinho para ficar com acabamento bonitinho e vou finalizar com esses pomposinho aqui peguei peguei diversas cores vou colocar uma cor de cá vai ficar assim vai ficar muito legal aquelas pontinhas já dobrei já costurei agora eu vou pegar a cola quente e vou fixar esses pomposinho em cada ponta para disfarçar e aí aqui ó já amarrei tá aqui ó isso aqui é que eu vou fixar na cadeira bom pessoal a mesa já está pronta já também fixei quatro parafusos para dar sustentação a redinha que eu vou colocar e aí e aí Bom pessoal, vou finalizar aqui com cola quente e com esses popôzinhos Bom pessoal, vamos lá. Bom pessoal, aqui está a finalização da casinha. Como eu falei, é uma casinha muito prática de fazer, super resistente. A minha cachorra Maju, ela tem mais ou menos uns 4kg. E ela está aqui super de boa, é muito confortável para o seu pet mesmo. Pessoal, meu vídeo vai ficando por aqui. Obrigada a todos que assistem meus vídeos. E não se esqueça pessoal, de clicar no gostei, ativar o sininho e se inscrever. Isso pessoal, é muito bom para o crescimento do canal. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí